O pecuarista e piloto Garon Maia e seu filho Francisco Veronese Maia, de apenas 11 anos, morreram com a queda do avião bimotor em uma área de mata fechada entre Vilhena, em Roraima, e Comodoro, no Mato Grosso. O avião decolou do aeroporto de Vilhena no sábado, por volta das 5h50 da tarde, desapareceu do radar minutos depois. Buscas foram iniciadas na região ainda na noite de sábado, inclusive com sobrevoos, mas as equipes não encontraram nenhum sinal da aeronave. Na manhã deste domingo, os militares adentraram a pé na área de mata fechada e encontraram os destroços do bimotor e os corpos de pai e filho. O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, começou nesta segunda-feira os trabalhos para identificar os motivos da queda do bimotor em Vilhena. Garon Maia era um pecuarista conhecido na região de Vilhena e, segundo amigos, ele tinha experiência como piloto de avião de pequeno porte. Um vídeo divulgado pelo pecuarista em suas redes sociais dias antes do acidente, mostra um menino no comando da aeronave, enquanto o pai bebe cerveja ao lado. Um carro bateu em uma árvore na Avenida Perimetral Sudeste, próxima à Rodovia Federal, em Sorriso. Um homem, uma mulher e uma criança foram encontrados mortos no local. Uma quarta pessoa, que também estava no veículo, foi socorrida pelos bombeiros. A batida foi tão violenta que o carro praticamente se partiu ao meio. A polícia está investigando as causas do acidente. Um gravíssimo acidente entre um carro de passeio e uma caminhonete na BR-163, deixou três pessoas mortas perto da região da Baixada do Curupi, em Sinop. Equipes da concessionária Nova Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros, estiveram no local e constataram a morte de uma das vítimas no carro de passeio e duas vítimas carbonizadas na caminhonete. Outras duas pessoas foram socorridas e encaminhadas ao hospital regional, sendo uma pelo resgate da concessionária e outra pelos bombeiros. A caminhonete pegou fogo e ficou completamente destruída. Militares dos bombeiros fizeram o combate às chamas por mais de 30 minutos. O fogo também se alastrou para a mata às margens da pista. As causas do acidente serão investigadas. Um bebê de um ano e oito meses morreu afogado em um rio, no distrito de Água Limpa, em Novo Biratã, neste domingo. Segundo os bombeiros, a família passava o dia no rio, quando a criança se afastou e se perdeu. Os bombeiros de sorriso iniciaram as buscas na mata, mas a criança não foi localizada e aí passou a ser considerada a chance de afogamento. A equipe de mergulhos chegou no local por volta das seis da manhã desta segunda-feira, mas testemunhas que estavam perto do rio avistaram o pé da criança, preso em um galho e resgataram o corpo. Policiais apreenderam na noite deste domingo três adolescentes de 15 anos e prenderam três homens por formação de quadrilha, furtos e receptação e querência. As equipes investigavam uma quadrilha suspeita de furtar casas e estabelecimentos comerciais. Em rondas pelo bairro Bela Vista, as equipes identificaram a quadrilha em frente a uma casa. Os policiais flagraram os homens tentando esconder um simulacro de arma de fogo. Um dos suspeitos afirmou que a arma foi furtada em uma casa e usada em roubos a comércios. As mercadorias foram revendidas para terceiros. Os militares realizaram buscas na casa dos suspeitos e ainda conseguiram recuperar diversos produtos furtados, como notebooks, celulares e perfumes. Tiago Santana Lima, de 28 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo, quando estava tomando cerveja em um bar da região central de Barra do Pugres. O crime foi cometido por dois rapazes, que chegaram em uma moto e fizeram diversos disparos contra a vítima. Um vídeo registrado por uma testemunha mostra os dois suspeitos subindo na moto e fugindo do local logo após cometerem o crime. O corpo foi encaminhado para a necropsia em Tangará da Serra e a polícia civil investiga o caso. Isaías Lopes, de 46 anos, foi encontrado morta em frente a um cemitério em Marcelândia, com sinais de facada no peito. A namorada dele, de 41 anos, também foi encontrada ferida no banheiro da casa dela. O suspeito é o ex-marido da mulher de 47 anos. Durante o depoimento, a mulher afirmou que foi atacada por seu ex-marido enquanto tomava banho, mas não sabe dizer se o suspeito matou Isaías antes ou depois de tentar assassiná-la. O caso está sendo tratado como homicídio doloso, consumado e tentativa de feminicídio. Até o fechamento deste boletim, o suspeito ainda não havia sido localizado. Um idoso de 62 anos passou por momentos de terror na casa dele, na zona rural de Alta Floresta. De acordo com o boletim de ocorrência, ao descer do veículo, ele foi abordado pelos três bandidos que colocaram uma sacola em sua cabeça, o prenderam com um fio e passaram a bater diversas vezes nele com socos, tapas e coronhadas. O trio prendeu a vítima no banheiro e passou também a dar chutes na costela dele. Ele foi ameaçado de morte caso pedisse a ajuda da polícia. O trio roubou uma espingarda, cartão de crédito, correntes de ouro, celulares, moto e carro e uma quantia em dinheiro. A vítima conseguiu se desamarrar e pediu a ajuda de vizinhos. A polícia fez rondas pela região, mas até o fechamento deste boletim, ninguém foi preso. Mato Grosso foi o estado que mais gerou novos empregos, proporcionalmente ao número da população no primeiro semestre de 2023. Com 3 milhões e 600 mil habitantes, foram 10.600 novos empregos. O número de novos postos de trabalho gerados em Mato Grosso fica atrás apenas dos três estados mais populosos do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Conforme o Observatório do Desenvolvimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, as proporções de vagas de emprego pela quantidade de habitantes dos estados são 0,29% em Mato Grosso, 0,12% em Minas Gerais e 0,08% em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Cajete, de junho. No fim de semana aconteceu mais uma rodada do campeonato Taça Vovó Julieta no mini estádio do Pedregal. E as partidas do futebol amador têm movimentado a Baixada Cuiabana, com a presença das torcidas incentivando os jogadores dos seus times. Além da qualidade técnica dos jogadores, o esforço por uma apresentação em campo começa desde a saída dos vestiários ao centro dos gramados. A queima de fogos com as cores dos times anunciaram o início de uma grande partida. No sábado à noite, no confronto entre Família Lixeira e Unidos do Leblon, o grito do torcedor ficou engasgado no peito. Bola pra lá, chute pra cá, muita marcação e muitos chutes a gol. E nada de balançar a rede. Final de jogo, Família Lixeira zero e Pax Nacional, Unidos do Leblon, também zero. E durante a semana acontecem os jogos do campeonato D6 no Recanto das Mangueiras, em VG, a partir das 7 horas da noite. E aí E aí E aí E aí